Bairro Campo Dantas, falamos aqui do novo terminal rodoviário de Presidente Dutra que está em fase final de conclusão das obras. A nossa equipe veio até o local para mostrar um pouco dos detalhes de como está o andamento dessa obra. A gente observou que a obra está bastante adiantada, todos os boxes estão praticamente já finalizados, restando apenas um dos lados para fazer a colocação de algumas cerâmicas nas paredes. A gente também fez um tour aqui pela parte externa de todo o terminal rodoviário e observou que as calçadas estão sendo finalizadas. Fomos informados também pelo responsável pela obra que a parte do telhado está praticamente finalizada, faltando apenas o que, segundo ele, os beirais do telhado para que a obra fique concluída. Na parte externa, o pessoal está concluindo agora a mureta que vai dar sustentação às grades laterais de todo o novo terminal rodoviário. E, para concluir definitivamente a obra, será feito o asfaltamento e também a parte de paisagismo. As imagens que você observa aí do nosso cinegrafista Israel Della Max, dá para ver. O pessoal aqui está trabalhando muito, a todo vapor. Em breve, o presidente Dutra terá, sim, um novo terminal rodoviário que já está quase pronto.